Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Olá, André, como vai? Tudo ótimo. Vi seus vídeos no YouTube e adorei seus conselhos, suas dicas e seu ponto de vista. Resolvi contar um pouco da minha história e, diante dela, queria que você desse sua opinião a partir do seu ponto de vista. Meu nome é Tal, tenho 27 anos, moro com meus pais em João Pessoa. Há dois meses atrás, conheci um rapaz no bate-papo. Esse era professor de faculdade. Se mostrou ser uma pessoa boa, de confiança e muito romântico. Me contou um pouco de sua história, falou em namoro à distância. Eu disse que não dava certo, mas resolvi dar essa chance a nós dois, pois procuro uma pessoa que me complemente. Hum, tá, você já falou que não dava certo o namoro à distância, mas aí resolveu dar uma chance. O primeiro mês foi muito bom. Ele conheceu minha família. Eu disse que não queria apresentar namorado à minha mãe, pois sou gay e tenho uma relação muito aberta com ela, mas devido à decepção, não queria apresentar ele agora no começo do namoro, mas o mesmo fez questão de conhecer. Enfim, ele foi muito bom no começo, mas sempre deixou uma interrogação. O nosso primeiro encontro cobrou ciúme de uma ligação que eu recebi de um cara que eu não tinha nada, só trocamos fone a fins de se conhecer, mas já que eu estava com ele, dispensei. O mesmo foi ver minhas conversas no Face e cobrou ciúmes de um amigo que brincou comigo. Ele nem quis ver o final da mensagem, onde o rapaz se desculpava, ficou com raiva e se afastou. Conversei com ele e disse que eu era solteiro até um tempo atrás, mas que não tinha ninguém fixo, e o rapaz que me ligou iria dizer a ele que estava namorando, ele entendeu. Tivemos momentos muito bons, muito bons e felizes no todo, em sexo e amor. Ele sempre dizia que me amava e eu correspondia. Ele sempre me ligava à noite quando saía da facul, mas teve uma vez que ele não ligou, dei um tempo e em seguida liguei para saber se tinha chegado. Ele atendeu o fone e disse, oi, quer falar comigo? Eu disse, lógico, não está podendo falar? Ele disse, quando chegar em casa eu te ligo, e ligou. Perguntei o que aconteceu, ele disse que foi levar uma amiga em casa, ele não é assumido, sempre deixa no subjetivo, como ele sempre dizia. Então, normal se ele falou assim. Sempre respeitei o jeito dele e dizia que não iria forçar barra alguma, quando estivesse pronto, assumisse. Se não estivesse, estava de boa. Tá, beleza. Você vai respeitar ele e tal, mas ele não respeitou o fato de você não querer apresentar agora, para a família, um namorado, não apresentar agora. Não, né? Ah, vai que a gente não dá certo, vai apresentar depois, a hora que a gente estiver mais sólido entre nós. Ele passou por cima, né, dessa sua vontade de não apresentar agora. Ele foi lá, se apresentou, tatatá. Numa outra vez, encontrei ele no Face de madrugada. Estranhei, pois ele trabalha de manhã, e a hora que eu o vi, era tarde. Isso, já tinha conversado antes com ele, e ele disse que iria dormir, porque estava cansado. Nos despedimos e saímos do Face. Mas depois, sem sono, fui me distrair no Face, e ele estava online. Então, questionei e fiz chamada de vídeo. Ele disse que tinha insônia, e que falava com uma amiga de trabalho. Tudo bem, quando cobrei um certo ciúme, ele começou a rir de mim. Tipo, fazendo mangação. Fazendo mangação. Então, desliguei a chamada, e ia ficar conversando pelo chat. Mas ele disse que eu era mal educado, e me excluiu do Face. No outro dia, ele se desculpou, e me adicionou de novo. Não quis conversar sobre o que aconteceu, mas desculpei. Depois, ele pediu para ir no aniversário de uma amiga. Deixei, mas quando chegasse lá, me ligasse. Ele ligou, e reclamou que meu fone estava desligado, pois eu estava em outra ligação. Ele não quis saber de explicação. Disse que quando chegasse em casa, ligava para mim. Em seguida, desligou o celular. Retornei três vezes, e só dava desligado. Ai, meu saco. Não sei quem que é mais infantil aqui. Quando ele chegou, ligou, atendi, e tive uma pequena discussão. Ele disse que não desligou, e sim descarregou. Entendi, e no mesmo dia, ele disse que me amava. Qual parte eu não tinha entendido ainda, e até quando ele iria aguentar os meus ciúmes? Eu disse que não era assim. Enfim, nos entendemos. Depois, ele pediu para ir num show, e disse no outro dia que conheceu um cara que deu em cima dele. Tipo, insinuando que rolou algo entre os dois. Quando eu disse que não iria aceitar, ele desmentiu. Joguinho de ciúmes, agora? E fomos para sua casa, no outro dia, onde encontrei em seu quarto uma embalagem de preservativo. Meu bem, se ela estiver cheia, tudo bem. Você encontrou uma embalagem vazia? Ele deu sua explicação, e eu dei credibilidade. Ele passou a me cobrar estudo, disse que eu tinha até agosto para começar a fazer faculdade. Outra vez, eu peguei ele no Face de novo, e perguntei por que ele sempre dizia que iria dormir e ficava online. Depois, ele disse que eu estava insinuando traição, e tudo, e que iria me excluir de novo. Eu disse, se for para me excluir do Face, me exclua da sua vida. O tempo foi passando, e ele se mostrando ter outra personalidade, que ora estava bem, ora ruim, e isso foi me esgotando. Teve a vez que ele perguntou se eu estava em casa, respondi, lógico, e ele disse, desculpa pela pergunta, vou dormir, e ficou online. Eu tentando conversar e me desculpando, mas ele estava muito suscetível, suscetível, deve ser irredutível, e não falava comigo, mas postou várias coisas no Face de tristeza e vontade de morrer. Ele já teve depressão, fiquei com medo. O tempo foi passando, e eu saí do emprego, ele já vinha estranho, já vinha se mostrando que queria o fim, então ele usou o pretexto para se distanciar. Pediu um tempo, mas eu fui conversar, mas ele não era mais o mesmo, tipo, não queria mais. Então, resolvi acabar, ele aceitou numa boa. Tentei voltar, mas ele não quis, mas disse que eu era compulsivo, desatencioso e disléxico. Aí, nesse momento, eu desisti, mas ainda tentei voltar por SMS, por fone e até Skype. Mas ele ficou seguro, não queria mais. Observação, ele se mostrou, no fim, uma pessoa fria, sem emoção e sem querer conversar, nem mesmo olhar para mim quando procurei na sua casa. A questão é que, quando acabei com ele, eu disse que ele conseguiu ser o pior de todos, pois, por ele saber minha história e por não querer ir com pressa, mas, tipo, perdi o controle com ele, dizendo que não queria estar só com a distância e tudo. Mas, depois de ir atrás por muitas vezes, eu descobri que não vale a pena e decidi esquecer ele de uma vez por todas. Ele ligou para mim, uma única vez depois disso, para saber se arrumei emprego. Tratei ele normal e não tivemos mais contato até aqui. Queria saber, errei em alguma coisa? Sério, meu querido? Você quer saber se você errou em alguma coisa? Gente, então, assim, parece que é estranho isso. Porque, assim, primeiro que a gente precisa de muitos outros detalhes, mas onde está o erro? E, geralmente, a pessoa que relata a história, ela relata de uma tal maneira que não abre margem para a gente achar que ela errou. Isso é meio fato. A não ser pessoas que são muito honestas, mesmo que falam, ó, Ana, eu errei nisso aqui, eu reconheço que eu errei e tal. Mas, geralmente, as pessoas, quando elas estão relatando a história, elas já estão relatando a partir de uma ótica, onde elas estão sempre mostrando que elas fizeram o que era mais correto. Foi culpa minha o que aconteceu? Se não estamos juntos hoje, foi por causa do que eu disse? Ou do que eu fiz? Acho que não. Isso é confuso, né, Ben? Isso é confuso. Foi por causa do que eu disse? O que você disse, anjo? O que você disse, meu bem? Gostaria do seu ponto de vista, com seu estudo e sua forma de falar, encontrar uma resposta. Então, qual resposta você quer encontrar? Onde você errou? Meu querido, não tem erro aqui. Tem duas pessoas que começaram a conviver e não deu certo. Não tem erro. Tem um cara que foi se modificando, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a pressa. Você fala que não queria ir com pressa, mas deixou. Então, né? Talvez o erro esteja aí. O erro está em eu não manter o que me norteia. Eu não quero ir com pressa, mas o outro vem com pressa e eu abro a porteira e deixo ele passar. Vai, Ben, entra. Passa. Passa boi, passa boiada. Falei que não era legal falar com a minha mãe agora, que não sei o quê. Não, eu quero conhecer sua mãe. Então, vai, entra, vem, conhece mãe, vó, tio, periquito, papagaio, cachorro, gato. Então, talvez o erro esteja aí. Entende? Eu deixo de... Eu tenho que me impor. Não, eu não quero que conheça a minha mãe agora. Eu não quero que a gente vá com pressa dessa forma. Vamos mais devagar. Vamos nos conhecendo. Vamos nos percebendo. Então, é isso. E ele foi se mostrando uma outra pessoa, foi me mostrando que queria moldar você. E é aí que a gente começa a ver quando uma relação começa a se tornar alguns elementos de toxicidade. Então, falou que você tinha que estudar. Até agosto você tem que começar uma faculdade. Como assim? Porque ele é professor universitário. Então, ele precisa moldar você dentro do que é o mundo dele. Quer dizer, e se esse não é o seu mundo? Ai, ai, o ser humano e suas complexidades. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 Obrigado.